Oi amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju Ferrari Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje, meus lindos e minhas lindas, nós vamos pro dentista Esse é o lookinho do dentista Ou melhor, da paciente e do dentista Ai, ai, eu hoje vou gravar pra vocês lá na clínica Mostrar alguns detalhes pra vocês, eu espero muito que vocês gostem E é isso aí, eu só queria mesmo no início do vídeo mostrar o meu look Que eu sei que vocês gostam E eu quero pedir pra que vocês fiquem aí nesse vídeo Porque vai ter muita coisa legal e interessante pra vocês verem hoje Hoje eu começo o início do implante Então, bora pro dentista? Vou deixar todo o link deles aqui, ó, na descrição pra vocês conhecerem, tá bom? Olha só como que tá o dia de hoje aqui Tá meio nublado Avião passando aqui em cima E bora pro dentista, né, gente? Vou mostrar um pouquinho do caminho pra vocês, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, cheguei agora na clínica Essa aqui é a clínica que eu venho E eu vou mostrar um pouquinho da recepção pra vocês Antes de eu entrar, esse aqui é o mall que fica, tá? A clínica Ó, é um mall bem legal Tem vários lugares pra você estacionar o seu carro Então, estacionamento não é o problema Agora eu vou mostrar um pouquinho da recepção E de como eles fazem os procedimentos do corona Entrando nessa portinha Você dá de frente pra recepção E eu quero mostrar pra vocês uma pessoa que tá aqui Não foi nada combinado, tá, gente? Não foi nada combinado Essa pessoa tá aqui também, ó Pra arrumar o dentinho dela Gente, caiu meu dente no meio Fazia tempo que eu te escrevi a Ju Aí de repente ela chega aqui Meu Deus, se encontrou Não foi marcado, tá? A Clínica, meu parceiro lindo e maravilhoso E o Kevin ali sentadinho, relaxado De boa Olha só o procedimento que eles fazem aqui, ó Eles já dão a botinha pra colocar no pé Vocês vão ver agora Eu vou fazer todos os procedimentos de proteção Aqui tá a linda aqui da recepção Então, eu vou assinar aqui o papelzinho Vou medir a temperatura E vou colocar a botinha no pé, gente Vocês vão ver agora Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, gente, já estou aqui na salinha Acabei de tirar a radiografia Ali tá a radiografia Sem o provisório Como vocês podem ver Tem um pedacinho de dente ainda Que infelizmente não foi tirado E eu vou ter que retirar isso Mas graças a Deus Não vai influenciar No trabalho que iria ser feito hoje Então, eu vou gravando um pouquinho pra vocês E vocês vão ficando cientes De tudo que está acontecendo Já estou aqui, ó Sentadinha Aguardando pra começar o procedimento Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Amores, vocês viram Que eu fui no dentista Pra fazer uma coisa E no final Eu tive que fazer outra Vocês viram meu raio-x O que aconteceu? Pra quem não sabe Caiu de paraquedas aqui Já aproveita Se inscreva no canal Se é do Facebook Curte nossa página E segue também E também me segue no Instagram Que eu posto coisas em primeira mão Em tempo real Mas Se você chegou aqui agora E não está entendendo o que aconteceu Eu morava no norte dos Estados Unidos E lá eu tirei Um dente Que é esse dente aqui Eu tenho um vídeo no canal Vou deixar os links aqui embaixo Pra vocês verem E eu explico direitinho E lá eu tirei Esse dente Eu estou com uma prótese É como se fosse Tipo dentadura mesmo Só que é um dentinho só Antes da minha mudança Aqui pra Flórida Eu tirei lá No dentista do norte E eu sabia Que eu ia vir pra cá E ia ter que achar Um dentista aqui Pra poder fazer o implante Então eu esperei A recuperação Porque lá Foi feito uma extração E foi colocado Enxerto ósseo E aí eu fechei Uma parceria Com a PP Dental Center Que eu já falei pra vocês Já mostrei pra vocês Algo que eu sempre falo E eu não poderia deixar De falar nesse vídeo Eu sempre falo lá no Instagram É que essa clínica É muito boa gente Por isso que eu indico Pra vocês Não é nem por conta Da parceria Mas porque realmente é boa Porque se não fosse boa Eu não trataria O meu dente lá Com certeza Eu só indico Aquilo que eu conheço E eu Nos decorrer desses tratamentos Aí tenho conhecido E tenho gostado muito Então se você Mora aqui no sul da Flórida Tá precisando De um dentista Seja pra fazer um implante Seja pra fazer uma limpeza Um clareamento Qualquer coisa Vai nessa clínica Maravilhosa Que é a Palm Plaza Dental Center Que geralmente Eu falo PP Dental Center Mas vai Que eu tenho certeza Que você vai gostar E se você tem filhinho Ou filhinha Lá eles tem Um tratamento diferenciado Para criança Então aproveite E vai lá Que eu tenho certeza Que você vai gostar Eu vou deixar Todas as informações deles Aqui no bloco de descrição Tá bom? Eu paguei uma parte Do tratamento E a outra parte Do tratamento Foi feito Uma parceria Porque eu fui lá E gostei do local Gostei do ambiente Gostei dos profissionais Então eu conversei Com o responsável Pela clínica E aí Começamos o meu tratamento Porém Aconteceu essa surpresinha No dia Quando eu cheguei lá Para fazer o implante Eles tiraram novamente Um raio X Para ver se estava Da forma adequada Para começar O implante E tinha pedaço De dente Ou seja O dentista Lá do norte Deixou o dente E não tinha como Deixar esse dente Para fazer o implante Então no dia Que eu fui Para colocar o implante Eu tive que Tirar o restante Do dente Que ficou E que não foi Tão fácil tirar E deu um pouquinho De trabalho Então tive que tirar O dente Que tinha Colocar o implante Que é tipo Parafusinho No dente Lá no Dente não Na gengiva E colocou mais Enxerto ósseo Porque Estava muito fundinho Então eles queriam Deixar tipo A gengiva gordinha Sabe Igual O restante Dos outros dentes Então eu fiz Esses três procedimentos No mesmo dia E agora Eu coloquei novamente A minha prótese E tenho que esperar Aí pelo menos Uns seis meses Para poder Colocar o dente Mesmo Nesse implante Então gente É isso Agora eu tenho que aguardar Mais pelo menos Uns seis meses Para poder Colocar o implante Mas isso já faz Mais ou menos Uma semana Que eu fui lá Na clínica Que eu mostrei Para vocês Fazer o implante E eu já retornei lá E a cicatrização Está acontecendo Perfeitamente bem Diga-se de passagem Um bom trabalho Do profissional E um bom Pós-operatório Do paciente É o resultado Perfeito Que a gente espera E eles também Então gente É isso Eu vou mostrando Para vocês As atualizações Nos vídeos Que eu vou ir postando E a gente vai conversando Mais sobre Essa saga Do dente Tá gente Fica aí ligadinho Tá Então Se você Se você É novo Já se inscreva Aqui no Youtube Para não perder Nenhuma atualização E também Lá no Instagram Vai lá Que eu espero Você Espero muito Que você tenha Gostado Desse vídeo Um grande Beijo No seu coração E até o próximo Fui Tchau 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 Tchau